O programa passa, rebassa para todo o Brasil. O programa Suílio Santos, a minha direita turma de amarelo é o centro educacional Carlos. Na esquerda, o coragem, o Guilherme Pata. Essa p***! Caralho! Caralho! Mais uma noite sentou, minha garganta seca, e eu aqui trancado na p*** desse apartamento. Preciso sair, preciso ser livre, minha noite é fresca, e cheira fechado. Procuro um bar, surge com cerveja barata, mulheres da vida, ah, isso me interessa. E uma guitarra embriagada, e uma gaita meio desafinada. E assim vamos seguindo, essa noite malvada. E hoje é noite, e não tem hora pra acabar. Enquanto houver o uísque, o blues não para de tocar. Mulheres charmosas, e fome estão a fim. Seguimos bebendo, nessa noite sem fim. Seguimos bebendo, nessa noite sem fim. Hoje é noite, e não tem hora pra acabar. Hoje é noite, e não tem hora pra acabar. Enquanto houver o uísque, o blues não para de tocar. Mulheres charmosas, e todos estão a fim. Seguimos bebendo, nessa noite sem fim. Seguimos bebendo, nessa noite sem fim. E hoje é noite, e não precisa me esperar. Enquanto houver o uísque, o blues não para de tocar. Mulheres charmosas, e fome estão a fim. Seguimos bebendo, nessa noite sem 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 fim. Mas ainda cancer. Em inclination. Seguimos bebendo, nessa noite sem fim.